Tem boas notícias também no bairro José Conrado de Araújo, na Zona Oeste de Aracaju. Na segunda-feira, nós mostramos aqui o problema da falta de iluminação pública na rua Mato Grosso. Lembram do Breu? Olha aí! O nosso telespectador mandou uma foto agradecendo o Balanço Geral que o problema foi resolvido. Que bom! Olha a luz aí! Muito obrigada pelo retorno das autoridades, porque esse é o compromisso que o programa tem, utilidade pública com o povo sergipano.